Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita hoje aqui no canal é Esfirra Aberta, eu fiz de carne e de queijo. Quem me pediu essa receita foi a Letícia, lá de Itajubá, Minas Gerais. Deixe você também aí nos comentários que receita você quer ver aqui no canal, quem sabe ela aparece por aqui. Então vamos lá para a receita, em uma vasilha você vai colocar o leite, o açúcar, o fermento biológico seco, aquele fermento de pão, a manteiga ou margarina e vai misturar bem, eu usei manteiga derretida. Mistura em uns 3 minutinhos e já está bom. Em outra vasilha você vai colocar a farinha de trigo toda e vai adicionar aquela mistura que ficou líquida que você fez. Daí você adiciona óleo, sal e agora vai começar a misturar. Essa receita precisa de água também, mas a água a gente vai usar para dar o ponto da massa. Então você mistura um pouco a massa com a colher e daí coloca um pouquinho da água e depois mistura de novo e vai colocando água até você começar a sovar e a massa desgrudar das mãos. Não vai precisar da água toda, tá? Você vai colocando de pouquinho em pouquinho e assim que você começar a sovar a massa e ela desgrudar das mãos, parou de colocar água, não precisa colocar mais. Para sovar a massa você vai colocá-la em uma mesa ou em uma bancada, em uma superfície lisa, tá? E vai sovar essa massa de 8 a 10 minutos. Assim que ela ficar uma massa lisa, homogênea, você pode parar de sovar. E daí você vai retirar pequenas porções da massa e fazer bolinhas. Se você tiver balança, pese aí bolinhas de 50 gramas. Eu não pesei não, fiz assim mais ou menos no olho. Você vai colocar as bolinhas da massa em uma assadeira polvilhada com fubá. E vai deixar descansando aí por uma hora. Cubra essa assadeira e deixe descansando. Enquanto isso a gente vai preparar os recheios. Você vai colocar em um potinho a carne, o tomate e a cebola picadinhos. Misture um pouco. Agora vamos temperar. Coloque um pouco de pimenta do reino, sal e o suco de meio limão espremido. Aí mistura novamente. Esse recheio da carne moída, você vai deixar descansando em uma peneira por meia hora. Para sair o excesso de líquido do recheio. É só colocar ali na peneira, embaixo uma vasilhinha e deixar ele lá quietinho. Olha só, já saiu um pouco de líquido, tá vendo? Para o recheio de queijo, em uma vasilha, você vai colocar o queijo mussarela e o creme de leite. Aí você tempera com um pouquinho de sal e mistura. Se quiser pode colocar cheiro verde, salsinha, pode colocar outros temperos que você desejar. Olha só, as bolinhas da massa já cresceram. Então a gente vai colocar agora cada uma delas em uma superfície polvilhada com fubá. Uma de cada vez. Você coloca a bolinha lá e abre ela no formato da esfirra aberta. Você tem que deixar a borda mais altinha. Vai apertando aí com o dedo para poder deixar a borda mais alta. Feito isso, você vai colocar o recheio na massa. Porções pequenas do recheio e espalha ele na esfirra. Aí pega essa esfirra e coloca em uma assadeira também polvilhada com fubá. É nessa assadeira que a gente já vai assar. Enquanto eu vou fazendo aqui, se você ainda não é inscrito, faça já a sua inscrição no canal. Deixe o seu joinha para nós. Compartilhe essa receita com os amigos nas redes sociais. Ajude a gente a divulgar o canal. Você vai preparar as esfirras e colocar na assadeira. Deixando um espaço entre elas, porque elas ainda vão crescer um pouquinho no forno. Eu coloquei um pouquinho de orégano em cima da esfirra de queijo. Agora é só levar ao forno médio pré-aquecido, cerca de 20 minutos. Assim que elas ficarem douradinhas, já pode retirar do forno. Tem que ficar de olho porque o tempo pode variar. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha para nós e ative o sininho para receber as próximas receitas. Tchau!